A OAB no Piauí fez um pedido para que o CETUT devolva 6 milhões de reais referente a valores de passagens que já foram pagas por trabalhadores mas que não foram utilizadas por eles estarem em greve, né? Eles não utilizaram porque os ônibus estão em greve, na verdade. Wesley Salles tem todos os detalhes pra gente. A Comissão de Direito do Consumidor da OAB Piauí quer que o CETUT devolva em torno de 6 milhões de reais para o trabalhador. O motivo é que já teria sido descontado do seu salário o vale para o pagamento no transporte em Teresina. Porém, o sistema está em greve. Por isso, esse dinheiro adormece nos cofres do sindicato. A OAB, através da Comissão de Defesa do Consumidor, encaminhou um ofício ao Ministério Público do Piauí na perspectiva de que fosse ajuizado uma ação no intuito de garantir aos trabalhadores e aos cidadãos, de um modo geral, a possibilidade de resgatar os valores que eles eventualmente tenham disponíveis em seus cartões do passe eletrônico para que eles, a partir desse resgate, possam ter acesso a esse recurso e pagar o seu deslocamento através de outros meios de transporte que estão sendo disponibilizados no momento para a população. tendo em vista que o cidadão está sendo prejudicado, porque, além de ter dificuldade de acesso ao transporte, está ainda tendo que arcar com essa despesa de maneira dupla, tendo que retirar dinheiro de outras obrigações para poder pagar o transporte público. Obrigado. Obrigado. Obrigado.